Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez é Counter Strike Global Offensive. É um replay de um gameplay que eu joguei e teve umas jogadas iradas, top de linha. E vou deixar que vocês assistirem, dê um like, comentem, vou deixar bem claro já que eu não sou profissional, não jogo bem, jogo mal, isso aí foi pura cagada. Mas dê um like, compartilha, me adiciona na Steam e vamos jogar, beleza? Um grande abraço e fui! Se inscreva no canal, ative as notificações, e se inscreva no canal, ative as notificações. Se inscreva no canal, ative as notificações, e se inscreva no canal, ative as notificações, e se inscreva no canal, ative as notificações. Só plantar. Nossa. Tapete tá miado. Não. Só vai. Come CT. Só plantar, mano. Pode vir da banana. Piado, último. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Para você. Pode estar suas costas. Bombe. Amém Tem uma flecha? Baga por cima, hein? Tem não, mano. Vamos juntar. Entrou o Xuxa. Bomb. Entrou o Xuxa. Xuxa, tá Xuxa. Ele voltou Xuxa. Ui-hu. Sem do Bomb. Pô, é só plantar. Último tá meado. Lá no B, lá. Lá no B, lá. Da um pezinho, Maranhão. Boa, c4, c4. É, vamo no shield. Tem tapete. Boa, joga na vantagem. Não sei, boa velho. Vai lá, vai lá. Miado, miado, come ele. Tá lá na trípla, trípla. Só tem ele. Tem CT agora. Tá lá na trípla. Tá lá na trípla. Tá lá na trípla. Tá lá na trípla. Puta. Tá lá na trípla. Tá lá na trípla. Tem mais. Tá lá na trípla. 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 Vem no show, vem no show Vem no show, vem no show 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 Vem no show